... das escolas dos... Pode começar? Pode, já tá gravando já. Amém. E tá acabando a bateria. Amém, então vamos lá. Tira o versículo aí. Fala, galera. Beleza? Vídeo novo, mais uma vez. Voltei, consegui voltar e trouxe um convidado hoje especial. Felipe, que aparece de vez em quando no canal aí, principalmente quando é vlog, né? Ele pega a câmera e sai fumando algumas coisas. Então, pessoal, o vídeo de hoje, como vocês já viram no título, é sobre... Sobreviver com o visto de estudante aqui na Nova Zelândia. Exatamente. Ou seja, em outro país também, que você trabalha por 20 horas. Eu tô vivendo isso na pele agora, vim com o Work Holiday, agora com as 20 horas tá complicado. A gente vai conversar um pouquinho, tocar alguns pontos, o que dá pra fazer, o que não dá com essas 20 horas de trabalho. Então, pra começar, Felipe, você tá com o visto de estudante quanto tempo já? Cheguei... Estou aqui seis meses já e sempre com o visto de estudante. E... complicado. Tá, eu tô acho que... Tá fazendo cinco... É, cinco meses que eu tô com o visto de estudante. E aquela coisa, eu podia trabalhar 40, 50, 60 horas semanais, agora as 20 horas semanais. Meu, é complicado mesmo. Mas então, pra começar, as coisas que você vai ter que gastar aqui, não tem jeito, que é aluguel, alimentação e... Talvez transporte, né? Talvez transporte, isso. Então, no seu caso, Felipe, quanto que você gasta aqui de aluguel nesse... Aqui é o seu apartamento, né? Aqui é o meu apartamento, bem-vindo ao meu backstage. E eu me mudei pra cá recentemente, consegui achar. Mas sempre que eu tava no aluguel de apartamento, é em torno de 160 a 180, assim, uma média que eu consegui pegar. Aqui no centro, a gente tá no centro de Auckland. E a central mesmo aqui, mora na Robson e a Queen é paralela, então é bem localizado aqui. É, no caso, pra ir pra escola, a maioria do pessoal não vai precisar de transporte já, porque tá aqui no centro. Então, fica um valor até que... É, razoável. E antes que o pessoal te enche de pergunta, é quarto compartilhado. Ah, mas é compartilhado, não é? Sempre perguntam, né? É, não, é. Esse valor vai ser compartilhado. Eu acho que solteiro, né? Single room vai ficar 200, 200 e... 230, 250, às vezes até mais, se você quiser. Eu, lá em Kingsland, eu pago 90 dólares, compartilhado. Tudo incluso, tudo incluso. Mas isso aí, porque é um pouquinho mais distante também, uns 15 minutos aqui do centro, mais ou menos. Mas então, voltando pra questão do visto. Então, aí já foram 165, 170, né? É, nessa média aí. E a média que a gente fez aqui, quanto que deu mesmo? Só as 20 horas, às vezes 15, 50, né? É. 305, bruto. 305 dólares, né? 305, só que daí a gente começou a fazer as contas. Você não vai receber os 15 e 25. Vai ter os descontos do governo e tudo mais. Então, na sua mão, vai cair por votos de 13, 13 e 25. Que isso vai dar mais ou menos 260, 270, tipo, o líquido ali, que você vai receber de verdade durante a semana, trabalhando as 20 horas semanais. Aí que começa o terror. Então, desses 260, 165, em média, né? Com quarto compartilhado. Isso. Já vai no seu aluguel. Aí depois vem o quê? Alimentação. Isso depende de pessoa pra pessoa, na verdade. Exatamente. Porque, assim, tem gente que gosta de comer super, super bem. E tem gente que come na base de miojo a semana inteira. Faz macarrão, sardinha. Miojo, pão de um dólar. Pão de um dólar. O que tem? O famoso home brand. Exatamente. Mas, assim, dá pra você gastar uma média de 30, 40 dólares, assim. E comprar uma carne, arroz, feijão. Tem feijão enlatado? Porque a panela de pressão aqui é cara. Então, compra feijão enlatado. Simplifica a vida também, né? Senão vai ficar uma hora fazendo comida aí. Você vai comprar o quê? Um macarrão, ovo, que é barato. Ovo, carne moída. É, uns 40 dólares, por aí. Dá pra comer bem, sim. Isso aí, pra você fazer sua compra semanal. Agora, se você quiser comer no fim de semana, um mac da vida, aí já... É, quer ir no Nandos, quer ir na pizzaria. É, vai um pouquinho mais. Mas aí, você vai colocar umas menos de 40. Beleza. Aí, o que mais que vai ter? Aí, o que sobrou que a gente tinha visto aqui... Ah, dá pra falar também. Quando eu morava pra frente de Kingsland, eu gastava 20 dólares por semana com passagem. E isso com o cartão do Eti Hope Card, mais o desconto da escola. Então, a passagem que era 4, 4 e pouco, caiu pra 2,30. Então, eu ia pra escola 3 vezes na semana. 3 vezes, eu gastava 20 dólares. Pra mim, na época, que tava naquela fase, tinha acabado de chegar e conversão, eu ficava maluco, porque... É, uma graninha que vai. Então, pra vocês terem noção, dá pra sobreviver. Dá. Sobra, mais ou menos. Sobra. Mais ou menos uns 40, 50 dólares semanais. Mas, realmente, é difícil. O que você vai fazer com 40, 50 dólares? O que acontece? Tem muita gente que vem pra cá, meu, tipo, largando tudo. Ah, vou como estudante e minha vida vai ser... Vou sobreviver com isso. Eu mesmo tava planejando a primeira vez, antes de... Eu não sabia desse vício. Era vir com esse... Como estudante, pra tentar sobreviver com isso. Juntar dinheiro, já deu pra ver que não dá pra juntar mesmo. Você que tá vindo pra cá, fala, não, iates, mulheres, mansões, não vem com isso. Esquece, é pão de um dólar, miojo de dois e roupa de cinco, dez, calça do Brasil, tênis emprestado. Não, é mais ou menos assim mesmo, galera. O vício de estudante, ele é complicado, mas dá pra sobreviver. Roupa aqui é barato, né? É que eu falei a verdade, cara. É, então, tem loja que você acha que elas promoçam assim, e tem várias camisetas assim, de cinco dólares, literalmente. É um período difícil, mas que vale a pena, se você vem pra estudar inglês ou business, que nem a gente tá estudando, né? Exatamente. Então, é isso, só pra vocês terem uma noção, mais ou menos, o que, quanto vocês vão gastar, o que dá pra fazer, o que não dá. E lembrando também que tem um período de férias, né? Que dá pra trabalhar full time. Exatamente, exatamente. Eu consegui, esse período me salvou. Eu consegui juntar uma grana. Eu peguei duas semanas de férias, que eu consegui trabalhar full time no serviço. Então, geralmente eu trabalhava só as 20 horas, que tá uns três dias. Eu consegui trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Fiquei quebrado, mas consegui juntar uma graninha legal, assim, que deu pra, tipo, juntar mais grana pra pagar a segunda parte do meu curso e tudo mais. Então, é isso, galera. Quando chegar esse período de férias, vai se progrimando até um pouquinho antes de, sei lá, arrumar dois empregos que seja de manhã e de noite, deixar o couro, os ossos no trabalho pra conseguir renovar a vista e toda aquela novela, aquela coisa de novo que eu não gosto nem de comentar. Ah, e vista, escola, e matrícula, e imigração, aquela coisa, transtorno, tudo de novo. Mas é isso, bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aquele like nesse vídeo, aí se inscreva no canal, quem não conhece. A gente vai gravar um próximo vídeo já, que vocês podem clicar em algum link aí, que é sobre o business, né? Aqui, ó. Eu tô estudando o business level 7 e o Felipe tá estudando level 5 e 6. A gente vai conversar um pouco das diferenças, como é que funciona aqui, mas por enquanto é isso. Obrigadão, galera. Fique com Deus. Peace. Tchau, tchau. Que biz, cara, né?